Olá, meu povo, tudo bem? Como é que vocês estão? Bora lá? Bora, né? Temos vídeos, temos temas, a gente vai seguir aí, com certeza, né? Gente, o que que me pediu pra fazer? Já tinha me pedido pra fazer isso há um tempo, tá? Resolvi fazer hoje, vamos lá. A mãe de Jan Yaman, dona Guden, Guden Yaman, vamos ver como é que ela está em relação ao filho dela, né? O que que ela acha? O que que ela acha das últimas, dos últimos acontecimentos? Nunca falando só de o que aconteceu na semana passada, mas assim, dos últimos acontecimentos, do início desse ano pra cá, como ela vê, né? As atitudes do Jan, do Jan, o que ela acha do Jan? Vamos ver o olhar de mãe, né? Isso que eu quero, vamos ver. Então, na nossa mesa agora, o olhar de mãe de dona Guden Yaman para o seu filhote, né? Bebê de mamãe, bebê de mamãe que se chama Jan Yaman, Jan Yamanzinho, vamos lá. O Janzinho da dona Guden, vamos ver. O olhar de mãe, o que que essa mãe pensa sobre o seu filhote, sobre as últimas atitudes, sobre as suas escolhas? Vamos ver, tá? Vamos lá. Que essa mãezona aí, uma mãezona ursa, tá? Ela é a... Vamos ver. Dez dias para... E tchau. Vamos ver. Então, onde que vai essa bagaça? Ai, gente. Dona Liga. Eita. Então, gente. A que fala é que ela não gosta muito de algumas... O julgamento fala de uma comunicação, né? Fala de... Ela critica um pouco as falas, né? Do Jan, apesar dela, né? Incondicionalmente amar o seu filho e tá pra ele, pra qualquer negócio. Ela não concorda com algumas... Algumas falácias do seu Jan Yaman. Ai, que linda, dona Guden, hein? Rainha de copas, dez de copas. E não fala que a rainha de copas representa a mãe. Ai, ela ama ele profundamente. Ela tá com ele pro que der e vier. Olha como é que ela enxerga o Jan, o meu filhinho. Bebê de mamãe. Então, gente. O que que ela acha? Seis de espada, ela sente falta do filho da distância, tá? Vamos lá. O que que ela acha do bebê de mamãe dela? Bom, gente. Bebê de mamãe, pra ela, fala muita besteira, tá? Gente, foda. Ai. O julgamento e a torre, né? Cavaleiro de espadas. Ela acha ele meio petuoso, tá? Acha que ele deveria de achar uma harmonia das suas atitudes, né? Do que ele pensa e do que ele fala. Do que ele fala, tá? Olha. Entendam. Uma harmonia, um equilíbrio do que ele pensa, cavaleiro de espadas e do que ele fala. Julgamento, comunicação, tá? Ela acha que ele, desde espadas a torre, né? Arruma certas situações complicadas pra vida dele, tá? Mas, neném de mamãe, o bebê de mamãe, né? É muito amado, sim, pela sua mãe zoca, tá? Vamos perguntar ao Tarô? Gostei. Ela conseguiu ver bem uma sinceridade ali da cabeça dela em relação ao filho. Vamos ver o que que ela acha que ele deveria de mudar nesse momento na vida dele. O que que a mãe do Jan, né? Gostaria de mudar no seu filhote, no bebê de mamãe dela, né? Com certeza, gente. Porque meus filhos também já são grandinhos e pra mim eles são meus bebês de mamãe. Meus filhos de ninguém cresce, né? Os filhos de todo mundo é bebê de mamãe, né? E aí, eu não sei onde que eu parei. Vamos lá. Vamos ver, né? O que que a Guden acha que o Janzuko deveria de mudar na vida dele. Vamos lá. Seis de espadas. Raios de copas. A rainha de espadas. O carro. Pera aí, gente. Ai, o bebê de mamãe saiu aí, meu irmão, gente. Cavalheiro de espadas. Dona Budem acha que... Olha, gente. Eu vou te falar uma coisa. Ela gostaria que ele voltasse pra Turquia, tá? Que ele ficasse mais próximo, né? Ou que ele fosse mais assíduo, mais perto dela, né? Ela acha que... Olha, eu vou ser bem sincera. Ela torce muito por uma pessoa, tá? Uma rainha de pausa. Ela gostaria lá no ave de copas. Ela gostaria bastante. Ela acha que é a pessoa certa pra ele, tá? Seria a pessoa certa pra vida dele, tá? Infelizmente, o cavaleiro de espadas é como se ela pensasse. Infelizmente, a coisa tá bem difícil, né? O cavaleiro de espadas. Então, o que ela gostaria que ele mudasse? Esse contexto, né? Que ele for ficasse mais próximo, fosse mais frequente. Que ele se ajustasse com uma mulher certa, que na cabeça dela, ela tem um ideal de mulher, né? Uma rainha de pausa na cabeça dela lá. Sei lá, que nem essa rainha de pausa, né? Tirem as conclusões de vocês. Não tem nada com isso. Ela acha que agora ele deveria de se ajustar com essa pessoa. A gente de copas, nome de copas. Ela acha que essa pessoa é uma de verdade, que seria uma verdadeira. Enfim, essas coisas, né? De mamãe. Eu também sou mamãe. Também, às vezes, penso que a fila não seria melhor, né? Mas, bebê de mamãe é quem faz as suas escolhas, né? A gente viu lá que ela acha que ele peca um pouquinho pelo falar. Então, tá aí, gente. Então, ele gostaria de... Ela gostaria que ele mudasse alguns contextos nesse sentido, tá? Vamos ver. Não sei se dá tempo. Acho que dá, né? Vamos ver também sobre a vida amorosa. Se esse vucu-vucu amoroso na vida dele, o que que ela acha, né? Vamos ver um olhar de mãe. Um olhar de mãe é fogo, tá, gente? Assim como o livro de mãe é fogo, olhar de mãe também... Uh, quando a mãe fala, ó... Não vai não ter no trecho. Se tu tem lá aí, vai voltar com o testão aberto. Vai bater com a testa na parede. Vamos lá ver sobre a vida amorosa dele. O que que ela acha? Olha lá a mamãe saindo. Olha lá. Olha lá. Só pepino. Ela acha que ele deveria ter mais... Relaiar. Dona Guden, Dona Guden. Não é bem queira não, tá? Ela acha que ele deveria se distanciar de problema, de pepino, de fofoca, de mulher falsa, né? Tomar um rumo a ajustar a vida de Anzouco. Bom, sua mãe que tá falando, tá? É o pensamento dela. Toda mãe quer, né? Quem não quer pro filho isso aqui? Uma vida equilibrada, ajustada, né? Que meu filho consiga se construir na vida profissional, financeira, né? Alcançar os sonhos dele. Mas que ele também tenha uma vida ajustada, sentimental. Porque aqui a gente perguntou sobre a vida emocional dele, tá? Então, assim, gente. Bem um pensamento de mamãe mesmo, né? Gostei bastante. Eu gosto da Guden. Eu acho ela bacana. Então, é isso, tá aí. Trouxe algumas, né? Alguns nuances aí de que a mãe do Jan pode pensar, achar, né? De errado, de certo, que ele deveria mudar a vida. Espero que tenham gostado. Beijo. Tchau, tchau, gente.